E aí pessoal, aqui é Vinicius e você está no 3 Dungeon Masters No vídeo de hoje, vamos fazer mais um unboxing Dessa vez é um unboxing de um livro que fazia muito tempo que eu tinha ouvido falar dele Saiu com financiamento coletivo, na época não peguei, não conhecia Depois, vendo os resultados como até então, antes de Tormenta Como um financiamento coletivo de RPG que tinha maiores contribuições E eu fiquei sempre curioso a respeito desse livro, só que eu nunca achava Finalmente eu encontrei na chat virtual, nós falamos a respeito da chat virtual e outros sites Para você comprar livros usados, livros mais antigos, no vídeo que vai aparecer aqui no card, certo? É o Pesadelos Terríveis, certo? Vamos abrir aqui para dar uma olhada rapidamente E temos aqui, Pesadelos Terríveis, certo? Escrito por Jorge Valpassos E ele é um jogo narrativo de horror baseado no universo de Bela Dona Que é um HQ que foi financiado e o Pesadelos Terríveis saiu como um extra desse financiamento coletivo Depois ele passou a ser vendido separadamente Você pode achar em livrarias e na chat virtual, eu comprei esse aqui, achei barato Eu comprei ele por 30 reais, juntando o preço do livro mais o frete para mim Mas eu vou botar aqui na informação o preço de capa do livro, certo? Mas eu comprei usado, não é novo, mas está bem, em condições bem legais Eu sinceramente achava que ele seria um livrinho menor, assim, não teria esse vernizinho na capa Corta a capa dele aqui, corta a capa, certo? O legal é que ele saiu pela AVEC Editora, uma editora razoavelmente interessante Não é focada em jogos, mas em publicações, literatura E fez pelo estúdio Lampião Jogos, que é responsável por vários jogos bacanas Que tem por aqui, tanto grátis, quanto no mercado por aí, beleza? Este aqui, tem cortesia? Não sei Para mim não foi, eu comprei A gente vê que o papel dele não é aquele papel super, ultra, puxa, luxuoso, né? Mas eu estou achando, assim, a questão de diagramação legal É um livro grande, na realidade Eu não achava que fosse um livro tão grande assim Quando eu pensava que seria uma coisa mais simples Mas a arte dele, eu estou achando muito interessante É uma arte bem interessante A gente vai ver com calma depois Mas é, eu estou achando muito Muito legal, assim, uma arte muito boa A gente vê que é baseado na HQ, né? Do Belladonna E... No mundo, né? Ela está nessa HQ Então vai, certamente, ter muitas artes Da HQ Que eu não cheguei a ler Não tive contato Mas o pessoal fala que É uma... É uma boa história em quadrinhos Que compensa mesmo É legal Ela é distribuída online também Está online E a publicação Do financiamento coletivo Foi para fazer uma compilação E um capítulo adicional dessa HQ A gente vai botar os links aí Para você conferir Certo? Mas Pelo menos assim Primeiro momento aqui Eu estou achando interessante Eu vou ler com calma É um livro grande Eu achava que seria menor Que daria para fazer um... Ler rapidamente Ele fazer uma resenha Mas isso aqui eu vou... Vou... Vou ler com mais calma Para... Para... Fazer uma resenha legal Para vocês Beleza? Basicamente é isso Tem até aventuras Aqui um passo a passo De jogo Ensina a fazer Jogos É um... Aparentemente É um jogo Que é para quem É... Nunca jogou RPG É um RPG Certo? É um sistema Mais iniciante Para quem é iniciante Mas... Ele... Ele é... Tem uma temática Um pouquinho mais... Adulta Né? Para quem nunca jogou RPG Mas também Não é jovenzinho É adulto É um... Um jogo Interessante Contra ela Ele maior de 18 anos É um jogo É um jogo Que aparentemente É mais simples O sistema O livro ensina Aparentemente A... A jogar bem Mas não é coisa Para qualquer um É um pessoal Mais adulto Primeira impressão Que eu tive Foi uma impressão boa Vou... Vamos ver Com a leitura Do que ele se trata E qual é a dele Beleza? Bem pessoal Espero que você tenha gostado Desse... Desse vídeo É... Temos mais vídeos Aqui no nosso canal É... E nos siga nas redes sociais Que estão passando aqui Ao lado Beleza? Um grande abraço E até o próximo vídeo